O programa Segunda Musical recebe os professores da Universidade Federal de São João del Rey. Eles vão interpretar peças de Antônio Ribeiro, Altino Pimenta, Edno Krieger, entre outros. O programa Segunda Musical recebe os professores da Universidade Federal de São João del Rey. O programa Segunda Musical recebe os professores da Universidade Federal de São João. O programa Segunda Musical recebe os professores da Universidade Federal de São João. Segunda Musical recebe os professores da Universidade Federal de São João. Sexta-feira às 8 da noite, sábado também à noite às 10 horas e no domingo às 3 da tarde. Assista na TV Assembleia. Assista na TV Assembleia. Assista na TV Assembleia. Assista na TV Assembleia.